Pode o mundo chegar, eu quero estar junto a ti, porque é primavera, te amo, é primavera, Te amo, meu amor, trago essa rosa, para-lhe lá, trago essa rosa, para-lhe lá, meu amor, Hoje o céu está tão lindo, olha a chuva, hoje o céu está tão lindo, meu amor.